O legado é uma economia sem inflação, o Gustavo Franco costuma dizer, três características de uma nação, o hino, a bandeira e a moeda, mas agora a gente não tinha moeda, não era uma nação, então hoje nós somos uma nação, eu acho que esse é o legado, nós somos uma nação, somos parte do mundo civilizado, nesse sentido, então eu acho que tem esse aspecto civilizatório, uma economia com inflação baixa. O momento mais difícil do Congresso é difícil, porque a situação política era complexa, a situação do governo era complicada, o Congresso estava com outras preocupações além dessas que nós tínhamos, então tinha todo, havia muitas dúvidas, tantos planos que haviam fracassado, então todo o processo foi muito difícil, foi muito difícil o processo chegar na formulação do plano, mas isso era uma coisa entre nós, foi muito difícil a negociação com o Congresso, foi muito difícil a relação com o presidente da república, então havia, os momentos todos foram de dificuldades e de grande ansiedade, porque nada parecido com aquilo jamais tinha sido tentado em nenhum outro lugar do mundo, parar uma inflação a frio com as cartas de descoberto, com as cartas a descoberto, então havia uma preocupação enorme sobre se ia dar certo ou não, e depois tendo dado certo, havia a questão de agora que conseguimos estabilizar, precisa manter estável, e isso levou oito anos da administração do Fernando Henrique para ser consolidado, e só agora, 30 anos depois, não é que as pessoas se dão conta, não, nós temos uma economia estável, porque Fernando Henrique foi embora, veio Lula, veio Dilma, veio Dilma, veio Bolsonaro, dá Lula de novo, mas a inflação continua sob controle, ou seja, realmente foi um feito nesse sentido histórico. A 99 foi muito profundo, porque foi quando a gente saiu da âncora cambial, que sustentava o plano com altas taxas de juros, para um novo regime de política econômica, com superávit fiscal, com o câmbio flutuando e com a política monetária voltada para o controle da inflação. Então, aí que a gente encontrou o trepé da política econômica que até hoje se sustenta. Bom, o que nós não conseguimos fazer foi transformar esse país num país desenvolvido, mas também acho que era pedir demais. Então, a decisão da introdução do plano foi política, como eu estou falando, nós não éramos lá só tecnocratas, eram políticos. Então, politicamente, para eleger o Fernando Henrique, a gente tinha que lançar o Real antes das eleições. Provavelmente, prejudicou um pouco, tanto que deu inflação logo depois. A inflação foi 6% em julho de 1994, foi 5% em agosto. E eu que explicava para vocês, aí eu fui explicar para vocês porque que a inflação parecia que era 6% ou 5%, mas era zero, na verdade. E aí, como é que eu expliquei para vocês? Se você tirar esse produto aqui, se tirar esse outro produto aqui, dá zero. Caceta Planeta, semana seguinte. O personagem novo do Caceta Planeta, o Edmar Caixa. Edmar Caixa era um sujeito com chapéu, uma capa de chuva, que ia visitar os supermercados e ficava olhando os preços. Na hora que ele via alguma coisa com preço alto, ele pegava e enfiava debaixo da corda ali. Isso durou algumas semanas. Virei para o Sérgio Bersamon, que era amigo. Falei, Sérgio, fala lá para o seu irmão que não está dando, porque meus filhos estão sofrendo bullying, porque estão dizendo que o pai dele rouba coisas no supermercado. Eles foram bonzinhos comigo e acabaram com o Edmar Caixa. Mas nós somos um país ainda, na indústria e nos serviços, voltados para o próprio umbigo e que muito há pouco abertos para o mundo em termos de comércio. O agro é essa beleza de concorrência e de aumento da produtividade, mas a indústria definha a olhos vistos. Por quê? Porque fica olhando para o próprio umbigo e tem um mercado interno mais ou menos grandinho. Fica satisfeita com esse mercado, explora-o com preços surreais, em relação aos quais os consumidores podem fazer muito pouco. Quem é rico pode comprar tudo lá fora. Ainda chega, gasta mil dólares no tax-free. Quem é pobre e, de repente, descobre um canal chinês que, se for 50 dólares, consegue trazer o que você quiser, quando o governo descobre e a associação dos industriais pressiona o governo, imediatamente quer taxar. Eu vivo falando isso, entendeu? Tá bom, vamos taxar eles, mas então vamos taxar os free shop também e vamos taxar todo o turismo. Porque se os pobres vão pagar, os ricos também têm que pagar. E aí